Boa tarde a todos. 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 Osário Gonçalves, Edgar Manuel Gomes Duarte, Paulo Alexandre Torrão Batista, Ana Felipa da Silva Proença, João José Costa Duarte, Frederico José Silva Oliveira, Dulce Maria Esteves Horta. Para a Assembleia Geral, a Constituição é assim, Manuel José Esteves Horta, Maria Alice Rato Costa Moraes, João Paulo Carvalho Gonçalves, Marina Isabel Vaz Sousa Mendes, Daniela Filipe Santos Marcelino e por último a Constituição para o Conselho Fiscal era Jorge Manuel Saraiva Moraes, Marco Manuel Matos Melchior, Maria João Cesário Serrano. A lista foi aprovada por unanimidade. De seguida passou-se então ao ponto 4, cujo tema era Assuntos Diversos. Os sócios José Alberto, em nome do Covimúsica, fez um agradecimento à direcção pelo apoio que foi dado a essa mesma instituição Covimúsica. Instituição, neste caso, seria o Grupo Covimúsica. Por último, falou o Presidente da Direção, José Horta, onde visivelmente emocionado, fez uma retrospectiva dos últimos 3 anos de direção, desejando também um enorme sucesso à nova direção. O Presidente da Assembleia Geral anunciou que a data da tomada de posse da nova direção seria no dia 20 de Abril, pelas 16h. De seguida, e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a ordem de trabalhos dessa mesma Assembleia, ordinária, por volta das 15h30. minutos. Obrigado, João Paulo. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, obviamente, a esta ata. Então, quem vota contra? O Presidente da Assembleia Geral, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apresentação e aprovação do relatório de contas de 2013. Pia Azeureira, que conhece há alguns minutos, mas também estão no poder dos sócios, e que também disse caso um pouco sobre eles. Boa tarde a todos. O movimento pôs uma interação escrita. Os devedores à coletividade, o Sr. Fernando Barca, 1.367,95 euros. As cotas na sede, 543. Só que aqui vou apresentar uma coisa. Neste momento, isto já não correspondava em ligar neste valor do Sr. Fernando Barca. Já tenho mais 800 euros em caixa. Portanto, já há um abatimento neste valor de 800 euros. O total da receita foram 21.743,97 euros. O total da despesa, 21.293,74 euros. Saldo apurado, 450,23 cêntimos. Saldo 2011, 3.842,46 euros. Saldo para 2014, 4.292,69 cêntimos. Na caixa geral de depósito, desencontra-se 4.148,99 euros. Na pós-de-tesourar estão 143,70 euros. O que prefaz, o valor de 4.292,69 cêntimos. Se houver qualquer dúvida, se quiser dar-lhe um esclarecimento, responda. Ninguém tem dúvidas? Só posso responder sobre isto que posso. Pronto. Mas posso responder sobre despesas e... Posso perguntar o que quiseres? Estás a votar por aqui. Pesas receitas que estás a votar. Sim. A privatização aqui da série, se continuamos com um valor muito alto, já uma vez houve aqui alguém que sugeriu em tentar entregar-se as cotas ao funcionário. Que se considera funcionário, que apesar de ser um bom ordenado, e a reduzir este valor o menos possível na série. Para que é assim? Para que é que é conhecimento disto? As cotas que estão aqui na série, para alguém que seja mais sério, ou que queira ser sócio desta casa, e que se queira sentir sócio desta casa, procura as cotas. Mas há outros que não procuram as cotas. Quer dizer, elas fazem um ano, dois, três, quatro, e depois tem que entrar talvez um diretor à volta de alguém que depois até lhes fica mal caro pedido. Não só que se sinto imbobinado. Eu, pelo menos, sempre fui imbobinado até repetir um valor a alguém, que não aceitava tudo o que disse e o valor. Mas eu acho que se sinto mais imbobinado que a pessoa que deve. E ainda eu acho que eu sugeria que este valor, que renuncie-se. Já no ano passado surgiu alguém aí a dizer qualquer coisa. Eu pensei, se desimos o máximo dos máximos, e depois, quem não pagasse, e quem chegasse no X anos, e que não fosse o bicho que deve ser, eu mandava uma carta de S&D da pessoa, informá-la de tal, que a partir daquela data, se de facto fosse regularizada a situação, que de facto isto fosse, que acabasse por deixar de ser sócio, porque era preferível que estamos aqui, é batermos todos os anos a mesma quantidade, por pôr-lhes em 4,543, para o ano, já podem ser 600, porque se a pessoa que não paga os 3 anos atrasados, também já não paga o ano de 2013, e vamos com a academia, temos aqui um mil euros, e batemos no meu papel, toda a vez no meu papel, e acho que não tem lógica nenhuma, não é difícil, faz contas que se fazem, as pessoas contam que uma coisa não têm, só têm papéis na pasta, e acho que isso devia ter acabado. Acho que era mais bom para a festa. São contas, eu gostaria aqui de fazer também uma certa, de provocações, acho que as pessoas devem ser humildes, e ter as contas. É só, prostitamos aqui as setas da luz, as setas da luz, exatamente, 2492, não é assim? É. É isso. Mas depois temos aqui um pagamento, temos aqui um pagamento das mesmas, que é do bar, faz aqui uma diferença muito grande, faz aqui uma diferença, 2728, é uma desobidância, porque esta casa, tirando o bar, não pode gastar-se dinheiro em luz, só que eu não conheço isto, isto é um gasto de luz, fora de série, isto está a gastar-se, Uma coisa aí, uma coisa certa, uma coisa, é, temos uma coisa, ou as contas são bem feitas, a termos de um ponto de hoje, que está, direcionado ao bar, as contas são corretamente feitas, está-vos-te ver? Sobre os pontos dos números que saem, não é? Ou então, isto está a qualquer coisa, isto está a valer. Ouça uma coisa, isto está, estou a dizer às formas, que cá foram baixadas, cá a ser, as contas estão a ser feitas, exatamente como, a anterior direcção tinha feito, e esta fórmula, já está há muito tempo nesta direcção. Portanto, isto está a ser tal e tal. não vai entrar em grego, eu só estou aqui a defender ao Campos Melo. Está bem, nós também temos que estar em um caso, que é alívio, excessivo, em função desta casa, como funciona, e como tem funcionado, é luz, é luz demasiada. Nós estamos a pagar, a luz em função, de um bar que está a funcionar, só 8 horas por dia. Mas, não é só isso, veja, nós temos aqui ensaios, nós temos ensaios, às sextas-feiras, ao sábado há aqui ensaios, os aquecedores estão ligados, também nós estamos a gastar. É um bom ponto de vista. Só uma questão, o senhor não é. É isso que eu conheço. Realmente, também é outra questão que nós queríamos mencionar, agora também a questão do que o senhor Augusto mencionou, e em parte, se dá a ter razão, é o seguinte, nós não temos que dizer o seguinte, que pelo que ele está, apenas começou a ser facultado para esta coletividade a partir de dezembro, porque nós vimos o gasto que era feito com estes variadores que gastam um gasto enorme de luz e esta sessão, as pessoas queixavam-se que não era aquecido, que vinha um evento, passava um frio enorme e nós ligávamos este aquecimento 5 horas, 6 horas. Imaginem que estes aquecimentos é gastarem 5 horas, ou seja, nós começámos a poupar luz em relação a este salão a partir de dezembro quando foi facultado o cogumelo e evitámos o gasto destes aquecimentos. É verdade que, contudo, a maior despesa de luz é normal que venha da parte do bar, não é que frio. Está constantemente 24 horas, quase, a partir da 1 da manhã que é quando se fecha, está até às 10 da manhã que é quando volta a reabrir. É gastado mais luz do que a própria colectividade. Tem apenas eventos tempo a tempo e as luzes normais nos corredores e das próprias salas que estais. Mas também não é menos evidente que estes aquecimentos que temos aqui neste salão gastavam imenso e nós, ainda ontem, viemos a nossa direcção uma fatura de luz que correspondia ainda ao mês de dezembro, anterior à aquisição deste cogumelo, mantiremos um valor exorbitante e que nós conseguimos realmente provar que estes aquecimentos estavam a gastar muita luz nesta coletiva. Pois, mas isso não é... O Ana, é assim, eu concordo com tudo aquilo que tu disseste. De maneira alguma não posso comprovar. Uma razão disso. Nós sempre há gastar muito a luz aqui nesta casa. Estes radiodores sempre gastaram muito a luz e eu concordo nisso e gastaram sempre a luz. Obrigado.